Na frente do espelho Cachorros mortos nas ruas Policiais vigiando O sol batendo nas frutas Sangrando, ai meu amor A solidão vai me matar de dor Lindoneia, cor parda Frutas na feira Lindoneia, solteira Lindoneia, domingo Segunda-feira, Lindoneia desaparecida Na igreja, no andor Lindoneia desaparecida Na preguiça, no progresso Lindoneia desaparecida Nas paradas de sucesso O amor, a solidão vai me matar de dor No avesso do espelho Mais desaparecida Ela aparece na fotografia Do outro lado da vida Despedaçados, atropelados Cachorros mortos nas ruas Policiais vigiando O sol batendo nas frutas Sangrando, ai meu amor A solidão vai me matar Vai me matar Vai me matar De dor De dor De dor De dor De dor Do outro lado da vida Do outro lado da vida